Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá queridos irmãos e irmãs, olá família, povo amado de Deus. É com muita alegria que estou aqui para meditar o Evangelho do dia com vocês, nesta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2018. Estamos na quarta semana do Tempo Comum. Eu já acolho vocês, que nos acompanham pela página Evangelizar Nossa Missão, por outras páginas amigas, pelo WhatsApp e Telegram. Acolho os queridos ouvintes das rádios, Rádio Vida Nova FM, Rádio Difusora AM 1550, Web Rádio Castilho, Web Rádio Vitral e Web Rádio Coração de Mãe. Acolho a todos com muito carinho. Convido os queridos irmãos e irmãs para aclamarmos ao Espírito Santo. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dirigir nesta meditação, venha nos orientar. Vamos acolher a Santa Palavra de Deus em nosso coração. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu sou a sua irmã na fé, Patrícia Cristine. E vou meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20, que nos diz assim. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Geracenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia. Espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, passando na montanha. O espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por Legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápule tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje de São Marcos, vemos Jesus expulsando demônios do homem que estava atormentado, que vivia acorrentado. Um homem que quebrava algemas e correntes, possuía uma força muito grande porque estava possuído. Jesus conversa, pergunta e o Espírito impuro diz que são uma legião de espíritos maus que habitavam naquele homem. O Espírito impuro, então, pede a Jesus que mande ele para uma manada de porcos. E Jesus assim fez, permitiu. Jesus fez com que aqueles espíritos fossem para a manada de porcos. O Evangelho fala quase dois mil porcos. E a partir daquele momento, o homem ficou livre. E aquele homem ficou liberto. E queria seguir Jesus. Deixa eu estar, deixa eu ir contigo. Jesus não permitiu que o homem, que tinha sido liberto dos demônios, ficasse com ele. Mas o enviou para ser evangelizador, através do testemunho da misericórdia de Deus. Que mostra que a verdadeira resposta ao amor de Deus é o compromisso evangelizador. Amados irmãos e irmãs. Jesus quer libertar a nossa vida de todo o mal. Só o Senhor Jesus tem poder. Precisamos sempre pedir a proteção de Jesus, estar em oração. Pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora, aquela que pisa na cabeça da serpente. Muitas vezes somos tentados. Muitas vezes caímos em tentação. E sofremos na mão do inimigo. Mas se clamarmos ao Senhor, se pedirmos ao Senhor Jesus, que nos liberte. Assim Ele o fará, porque Ele nos ama. O Senhor nos liberta de todo o mal, de toda a enfermidade. O Senhor nos dá uma vida nova. O Senhor restaura os nossos sonhos. Temos que pedir ao Senhor. Para que Ele nos mostre qual é o caminho correto que devemos seguir. Que os nossos planos e sonhos estejam de acordo com os planos de Deus. Queremos fazer a vontade de Deus, porque só assim seremos verdadeiramente felizes. Vamos confiar na misericórdia do Senhor. Seja a situação que você estiver passando. Seja qual tribulação você estiver passando. Não temas. O Senhor Jesus está contigo. E Ele quer te libertar. Ele quer que você seja livre. Livre. Para glorificar o Seu nome. E para evangelizar. Para contar às pessoas todas as maravilhas que o Senhor Jesus fez na tua vida. O ato de sermos salvos, libertos, serve para que a gente evangelize. Nós queremos que os nossos irmãos também sejam livres, sejam libertos. Porque devemos. Porque devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. E assim construiremos o reino de Deus na Terra. Convido a você a fazermos uma oração. e sempre que você sentir que você está passando por alguma situação difícil, peça a proteção e a intercessão de São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vende em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de mim a presença todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz derrotai todas as forças malignas, iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel do mal, libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, separa-me, o guerreiro valente, e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.